Caraca, meu, tá chovendo muito! Que isso! Bom, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Animal. E como vocês podem perceber aqui, eu mudei um pouquinho de cenário, peguei o terrário que tava aqui do lado, que vocês podem ter visto aí nos outros vídeos, e coloquei aqui pra frente pra ficar uma banca aqui, que eu trouxe um animalzinho muito legal pra vocês verem hoje. Mas, antes de mostrar esse animalzinho, eu quero que vocês dê adesão aí, se inscrevam no canal, e seguem a gente no Instagram também, beleza? E não sei se vocês... Não sei se vocês repararam no vídeo anterior, mas eu falei que nesse terrário aqui, eu iria colocar um animalzinho bem legal. Ó, o outro bicho já tá aí que estamos já. E aí eu ia colocar um animalzinho bem legal. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, antes de começar o vídeo, só pra vocês verem que animalzinho que é. Espera aí. Caraca, carinha. Haha, olha aqui, galera. Não sei se vocês já conhecem, mas essa aqui é a famosa jibóia amazônica, tá? É chamada de epícrete, sempre a sempre. Mas, eu vou fazer um vídeo sobre ela, ou seja, se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo, beleza? Então, galerinha, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Bom, galera, eu acendi aqui a luz agora, pra ficar um pouco melhor pra vocês observarem. E pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Henrique, tá? Esse canal aqui foi feito pra tirar dúvidas, falar sobre as curiosidades de cada animal. E essa aqui é a ravena. É um corujão orelhudo, né? Que normalmente as pessoas pensam que essa, por mais que em cima da cabeça dele, é como se fosse a orelha, mas não é. Fica ligado aí no vídeo que eu vou explicar já pra vocês. Bom, ela é conhecida muito como corujão orelhudo, já por o tubo, o virginian, né? Que é o nome científico dela. Vou estar deixando aqui embaixo pra vocês. E ela, galera, são as maiores corujas que existem na América, tá? Uma das maiores, né? Que existem várias outras corujas. Só que essa daqui, ela é a maior do Brasil, beleza? Ela é uma coruja que... Ela foi descoberta na Virgínia, tá? Também é conhecida como coruja da Virgínia. Por isso, faz juiz o nome. Ai, tá machucando. Bom, galera, eu peguei aquela... Ela aqui na minha mão agora, mas eu tô sem a luva, que não é o ideal. Porém, eu já tô acostumado com ela, então não faz diferença. Essa daqui, galera, é uma coruja... Entendi agora, né? Bom, galera, por elas serem uma das maiores corujas que existem aqui no Brasil, elas pesam muito mais do que as famosas corujas das igrejas, né? Que são a Chitufucatus. Essa aqui, ela pode pesar aí de 800 gramas até 1,5 kg. Os machos. As fêmeas costumam passar facilmente disso, tá? Podem chegar de até 2 kg. É um animal que é pesado, tá? E por eles terem esse corpo bem grande, eles são capazes de capturar até outras aves de rapina, tá? Um animal que pode predar aí facilmente uma sopial, né? Como os gambás. Pode pegar pequenos roedores. Pode pegar serpentes também, tá? Um animal que, poxa, com essas garras aqui, galera, não passa nada perto dele que ele não consiga pegar. Ele é um animal super inteligente, fica observando, né? Normalmente, antes de caçar, ele se embrenha no meio das árvores, né? Porque é um animal que é grande. A entregadora da asa dele chega aí a 1 metro, ele vai ter 1 metro e meio. Mas ele consegue se embrenhar no meio das árvores pra ficar observando o que tá passando no campo, né? Que é um animal que vive aí em campos abertos, pode viver ali na virada das florestas, né? Pra observar melhor os animais, porque não tem tanta mobilidade assim no meio das florestas, né? Porque senão pode acabar se machucando pelo tamanho que ela tem. Uma outra característica também, galera, que eu esqueci de falar pra vocês, então vou fazer um videozinho aqui à parte que eu vou falar também, é que após esse animal comer, leva mais ou menos um dia pra ele liberar uma chamada pelota, né? Que nada mais é do que uma bolinha, até se pera aqui pra vocês verem, olha. Aqui, ó. É um pouquinho nojento, né? Mas é. Que nada mais é um sufo de coisas que o organismo dele não processa. Então ele acaba liberando isso em forma de pelota, né? Que aqui você pode encontrar ossos de ratos, pode encontrar pena, pode encontrar pelo. Então a galera que estuda sobre esses animais, né? Sobre as águas de rapinas, isso aqui é muito interessante pra você poder abrir e analisar o que esse animal comeu nos últimos dias, tá bom? Então é isso aí, continua assistindo o video. Bom, falando agora sobre o famoso nome dela, né? Cruja erilhuda, que muita gente pensa que é por conta dessas plumáticas aqui. Então, não tem nada a ver o ouvido dela, né? O aparelho auditivo com essas pelugens. Isso aqui serve mais pra ela poder se comunicar, vamos dizer assim, com outras aves do mesmo gênero. Então a orelha dela fica bem aqui embaixo do disco facial, né? Então um orifíciozinho bem pequenininho fica aqui. Esse disco facial faz com que o som canalize pelo seu rosto e entre direto no ouvido desses animais, tá? Então isso aqui não tem nada a ver com orelha, beleza galera? E uma coisa interessante também, galera, um outro nome que muita gente conhece esse animal é como coruja tigre. Que, como vocês podem ver, ele tem a coloração de um tigre, né? Não tão parecido, mas olhando assim, raro tem a coloração de um tigre. Olha atrás das costas dela, ó. Então tem... é bem parecido, bem parecido. Vamos colocar assim, né? É um animal de hábito noturno, galera. Mas como as corujas das igrejas estão bem, ele pode, se ele ver algum animal passar na frente dele, é claro que ele não vai dar mole, né? Ele vai pegar pra poder... pra poder ficar com o alimento ali no dia dele, né? Já tá querendo ir embora, cara? É rapidinho, o vídeo já tá acabando já. E uma outra coisa também bastante interessante, galera, é que você já deve ter ouvido falar, que corujas falam aquele famoso U, né? U, U, isso foi feio, eu não era fazer. Eu devia estar fazendo pro pessoal poder ver, sabia? Então, essas daqui são as famosas corujas que fazem isso, tá? Ela pode fazer aí na sua idade de um ano, ano e meio, tá? Agora ela não tá fazendo porque é uma B-zona, né? Uma B-bezona. É, tu falou com você. Então, ela tá muito novinha, então, esse chiado dela é comum na espécie. Já foi observado também, galera, que ela é um animal que pode predar até insetos, tá? Em cativeira, a galera também costuma oferecer baratas, oferece tenebra, tá? É como aperitivo. Não é isso assim, ela, né? Na questão da alimentação, mas é um aperitivo pra ela brincar, só que ela pega, engole. É um tira-gosto, né? É um tira-gosto. Ela come barato de Madagascar, come barato de Lageros. Ela é uma coruja, galera, que não tem desnofismo sexual, né? Como também, eu vou dar um exemplo da coruja das igrejas, que uma é mais clara que a outra. Essa aqui, as duas, né? Tanto Madagascar quanto a Fêmea, ela possui essa coloração mais escura. Então, a gente só consegue perceber a sexagem dela. Então... Ah, bom, vou falar aqui sozinho, então, agora. Você tá pra aí? Tô, amigo. Bom, como eu estava dizendo, a gente só consegue perceber a sexagem dela. Perceber não, né? Analisar. Fazendo a sexagem tirada uma pena dela, né? Com uma gotinha de sangue que fica na pontinha da pena dela, é mandada pra análise pra ver o sexo desse animal. Muita gente fala assim, ah, pelo formato da cabeça dá pra ver, pelo peso. Só que isso confunde muito, galera, tá? Alguns machos podem também chegar a 2kg, que não é o comum. Então, a gente acaba confundindo o macho com a Fêmea. Esse animal, galera, ele se apega facilmente ao dono, tá? É um animal que gosta de ficar observando o seu dono, onde vai e vai querer atrás. Não, sem lagoar não, não pode. Ele acostuma também com outros animais, né? Com cachorro, com gato. Desde que você fique em observação, tá? Por ele ser um animal que é caçador, né? Até mesmo se você tiver outras aves de rapina, ele vai também caçar essa ave de rapina, galera. Ele não dá molha pra nenhum animal, tá? Ele é um animal que intimida, né? Ele é intimidador. Então, ele consegue facilmente estraçalhar qualquer outro animal com a garra dele. Esse animal, galera, que ele é um pouquinho preguiçoso, tá? Ele não costuma fazer seus ninhos. Ele aproveita ninho de outras aves de rapina, ou até mesmo consegue fazer seu ninho no chão. Mas o preferencial dele é fazer seu ninho entre rochas, né? Que é onde que é inabitável de outros animais. Não chega perto dos olhos deles, tá bom? Normalmente, o macho e a fêmea, depois da reprodução e a saída dos filhotes do ninho, eles ficam pela redondeza pra próxima temporada aproveitar aquele ninho de novo. E é um animal, galera, que é totalmente adaptado pra ser noturno, tá? Vocês podem perceber, olha pra cá, viu, né? Enfim. Vocês podem perceber que a pupila dela é imensa. Então, ela consegue facilmente enxergar o animal a dois pontos de distância com esses olhos. Aproveitando que ela já foi embora aqui de novo, Se você quiser conhecer mais do meu trabalho com educação ambiental, ou conhecer mais dos animais que eu tenho aqui em casa, acessa meu Instagram. Não se esquece de se inscrever no canal e de mandar pros amigos, tá bom? E o próximo vídeo, galera, eu vou fazer montando esse terrário aqui, tá? Vou fazer uma playlist de como montar terrários pra baratas, pra lagartos, pra outro tipo de insetos, pra répteis, tá bom? Então, eu vou montar uma playlist só disso e uma playlist também de abas de rapina, que ela tá ali agora. Vem aqui. Vem. Não quer vir. E também vou montar várias outras listas de serpentes, de lagartos, de só de insetos, uma só de terrário, tá bom? Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, já se inscreve no canal e valeu!